Bom, até agora, então, você viu as condições de existência do logaritmo. Quais são as condições de existência? Relembre, reescreva, escreva quantas vezes você quiser, log de A na base B igual a X, ou só log de A na base B, eu preciso que o A seja positivo e que o B, além de ser positivo, seja também diferente de 1. E como eu aplico isso? Ah, aqui eu igualei a X, mas o X não necessariamente vai estar ali. Geralmente, quando você fala de condições de existência, você fala de condições de existência vinculadas a uma função. Então, você teria alguma coisa da forma F de X igual a log de X mais 3 na base 5. Como é que eu faço para resolver algo assim? Ah, tem uma restrição do logaritmando. O logaritmando, que é o A, ele não pode ser negativo e nem zero. Então, em particular, o A, que nesse caso é o X mais 3, esse X mais 3 tem que ser maior que zero. Passo o 3 para lá, X é maior que menos 3. Está aqui. Quer estudar condições de domínio? Lembra da aula de condições de domínio lá de funções? A aula 2 ou aula 3, o comecinho que discutia condições de domínio tinha alguma coisa assim. Então, naquele lado lá, naquela aula lá, nós discutimos muito a respeito disso daqui. Então, aqui eu só vou dizer que o domínio dessa função vai ser o conjunto dos números reais, tais que X é maior que menos 3. Está lá. Essa tal dessa condição de existência é essencial para a solução de alguns problemas. Grande parte das vezes você resolve um problema e não se atenta às condições de existência. Pode ser que a partir daí você caia numa armadilha. Aqui é bacana de mexer, é legal de manipular. Só que, em algumas vezes, você vai precisar de muito mais do que isso. Você vai precisar estudar os sinais de uma função quadrática ou de uma função linear. E esses sinais de função quadrática, sinais de função linear, são essenciais para o bom andamento dos logaritmos. Então, caso você não tenha visto, dá uma olhadinha lá de novo na aula de funções, dá uma recapitulada na aula de funções e aí você vai ver quais são os sinais de uma função linear, quais são os sinais de uma função quadrática. Um segundo exemplo, um pouco mais elaborado, é dado da seguinte maneira. g de x igual a um log de x ao quadrado menos 6x mais 8. Ah, de novo, essa equação de segundo grau é a minha favorita. Então, deixa ela aí, ela ainda vai aparecer mais algumas vezes. Então, esse log de x ao quadrado menos 6x mais 8 vai ser posto numa base x ao quadrado menos 3x, por exemplo. Ih, e agora? E agora que você vai ter que calcular todas as condições de existência vinculadas a isso daqui. Mas eu vou ter que usar que x ao quadrado menos 6x mais 8 é maior que 0? Vai, vai ter que usar isso. Vai ter que usar que x ao quadrado menos 3x é maior que 0? Vai, vai ter que usar isso. E além de logaritmando e bases serem maiores que 0, necessariamente a base tem que ser diferente de 1. x ao quadrado menos 3x tem que ser diferente de 1. Ah, mas ali vai ficar estranho. Não importa se vai ficar estranho ou não. Ah, mas ali o delta não importa o delta. O que eu quero é que você aprenda a fazer. Os números que vão aparecer como resposta, eles não necessariamente serão tão bonitinhos quanto você espera. Mas eu espero que você aprenda o método. Como é que eu faço para resolver algo assim? Primeiro passo é encontrar as raízes. Quem são as raízes? Raízes são os valores para os quais isso daqui dá zero. Nós já calculamos umas duas ou três vezes nas aulas de funções que as raízes dessa função aqui, ou dessa expressão, são 2 e 4. As raízes são 2 e 4. O que eu quero disso daqui? Eu quero valores maiores que zero. E quem são os valores maiores que zero? São os valores que estão para cima do eixo. Então quais são os valores de x que eu posso pegar? Bom, eu posso pegar qualquer valor anterior ao 2, não quero 2, bola aberta no 2. Posso pegar qualquer valor adiante do 4 e não quero 4. Esse é o pedaço do conjunto solução que compete a x² menos 6x mais 8 maior que zero. E tem mais? Tem, tem que estudar todo o resto. Nesse caso aqui em especial. Primeira coisa que você vai calcular são as raízes. Eu acho que não vem ao caso resolver essas raízes aqui. Provavelmente você percebeu que isso é uma equação incompleta. E por se tratar de uma equação incompleta, você pode fatorar isso daqui. Como na primeira aula, lá, a aula de faturação algébrica, bem simples. Você pode escrever que as raízes são 0 e 3. O gráfico tem concavidade voltada para cima também. E todos os valores que estão acima do eixo fazem com que esse pedaço seja positivo. Todos os valores que estão abaixo do eixo fazem ser negativos. Então aqui em especial, eu tenho todos os valores à esquerda do zero, mas não o zero. E todos os valores à direita do 3, mas não o 3. Até agora eu tenho isso daqui. O número tem que estar à esquerda do 2 e também à esquerda do zero. Ele tem que estar à direita do 4, mas também tem que estar à direita do 3. Então eu tenho que depois condensar e ver o que é que vale para todo mundo ao mesmo tempo. Quais são os valores que estão em todo mundo ao mesmo tempo? Falta aquela condição lá. Vamos ver se aquilo ali é possível. Então vamos resolver lá. Jogo um para lá. x ao quadrado menos 3x menos 1 diferente de zero. Eu não sei resolver para diferente de zero. Só sei resolver para igual a zero. Então eu calculo para quando é igual a zero. Ah, mas eu quero saber quando é diferente. Se eu sei onde é igual, para todo o restante é diferente. Então é só substituir aqui. x ao quadrado menos 3x menos 1 é igual a zero para... Primeiro, delta igual a menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 1. Delta deu 9 mais 4. Delta é igual a 13. Você deve estar pensando. Ah, parou, né? Não existe raiz de 13. Quem que te ensinou que não existe raiz de 13? Existe raiz quadrada de 13. Não é racional. Não é um número inteiro. Mas existe raiz quadrada de 13. É bom. Sabe por que é bom encontrar uns números como esses aqui? Sabe quando você reclama que Nossa, fiz esse monte de conta para a resposta ser zero. Fiz esse monte de conta para a resposta ser 1. Hoje você vai ver que você vai fazer um monte de conta e a resposta vai ser cabulosa. Qual é a diferença de fazer um monte de conta e a resposta ser zero ou um e fazer um monte de conta e a resposta ser um número absurdo? Qual é a diferença? É que quando a resposta é zero ou um, você sabe que está certo. Você tem uma breve noção, pelo menos, a chance de estar certo é absurda. Agora, quando você encontra um raiz de 13, raiz de 29, puxa, eu não sei se está certo. A primeira coisa que grande parte de vocês faz é rever as contas. Será que eu não errei alguma coisa? Será que eu não errei um sinal? Não, não erramos um sinal. Nós vamos resolver com delta igual a 13. E aí é só terminar isso daqui. Seu valor de x por Bhaskara vai ser menos menos 3, mais ou menos raiz quadrada de 13, dividido por 2 vezes o A, que é 1. x é igual a 3, mais ou menos raiz de 13, sobre 2 vezes 1. Está lá. Então, seu x é 3, mais raiz de 13, sobre 2, ou x é 3, menos raiz de 13, sobre 2. E como é que eu faço para concluir isso daqui? Deixa eu empurrar o quadro branco para lá. Olha quem apareceu de novo, lembra do 0 elevado a 0. Não pode 0 elevado a 0. Não pode 0 elevado a 0. É, foi bobo, né? Eu vou lembrar disso toda hora que eu puder. Então, vai se acostumando. Aqui, então, eu tenho, por enquanto, que o x é igual a isso para quando eu tenho uma equação igual a 0. Ah, você fala, a equação sempre é igual a 0. Mentira! A equação sempre tem o igual. O igual a 0 é por sua conta. O igual a 0 aqui é nesse caso em especial. Então, eu sei que ele é igual a 0 para x igual a isso ou isso. Mas eu quero diferente de 0. Se eu quero diferente de 0, eu quero diferente disso e diferente daquilo. Então, no primeiro momento, o que eu tinha? Eu tinha que o x tinha que ser menor do que 2 ou maior do que 4. Isso aqui era aquela primeira retinha que nós desenhamos. Depois, eu tinha que o x era menor do que 0 ou que o x era maior que 3. E agora eu tenho que o x é diferente de 3 mais raiz de 13 sobre 2 e x é diferente de 3 menos raiz de 13 sobre 2. Como é que eu faço isso? intervalos à esquerda do 2 sem o 2 à direita do 4 sem o 4 depois à esquerda do 0 sem o 0 à direita do 3 sem o 3 E, além disso, o x tem que ser diferente desses dois caras aqui. Tá, mas como é que eu digo onde é que esses dois caras estão? Aproxima. Raiz de 13 você não sabe quanto é? Ah, eu sei raiz de 9. Ótimo. Começou bem. Raiz de 9 é 3 Raiz de 16 é 4 Raiz de 13 é alguma coisa aqui no meio entre 3 e 4 Arrisca a sorte você quer um raiz de 13 o 13 está mais perto do 9 ou do 16? Ah, de 13 para 9 tem 4 de 13 para 16 tem 3 então está ali no 3,5 dá uma aproximadinha 3,5 pensa 3,5 vezes 3,5 5 vezes 5,25 15,17 15,9,10 Opa! Bom resultado dá 12,25 12,25 razoável 3,6 vamos ver o que que dá 3,6 vezes 3,6 6 vezes 6 36 18 com 3 21 18,9 10 Opa! 12,96 3,6 é raiz quadrada de 12,96 Adivinha quem vai ser o nosso candidato para raiz de 13? Raiz de 13 é muito perto de 12,96 não é? Raiz de 12,96 Então nós vamos aproximar para 3,6 Então 3 mais 3,6 dá 6,6 6,6 dividido por 2 é aproximadamente 3,3 3 menos 3,6 vai dar 0,6 negativo dividido por 2 menos 0,3 O que que eu faço com esses dois valores? Eu tiro eles de alguma das retas lá Então eu venho aqui o 3,3 não pode Pronto Vou pegar aqui ó Olha aqui Entre o 3 e o 4 3,3 Não pode Para não sobrecarregar a notação aqui Eu vou dizer que esse 3,3 aqui é um A Um A não Um P Porque o A eu estou usando para logaritmando Então aqui é o ponto P E o menos 0,3 está à esquerda do 0 Está aqui Então aqui está um ponto Q Calcule ou encontre a intersecção desses caras aqui Calcula a intersecção Como é que eu calculo? Eu vejo que tem em comum em todo mundo O que tem em comum em todo mundo vai depender necessariamente dos extremos Então remarque os extremos A esquerda do Q todo mundo tem Ótimo A esquerda do Q todo mundo tem Entre o Q e o 0 todo mundo tem Mas o Q não Então pulou o Q Foi até o 0 E eu não quero o 0 Bom, depois do 0 até o 2 esse pedaço aqui não tem Então não quero Do 2 até o 3 ninguém tem Não quero Do 3 até o P ninguém tem O primeiro não tem Não quero Do P até o 4 o primeiro não tem Não quero Do 4 para frente todo mundo tem Ótimo Todo mundo daqui para cá Está lá Moral da história A minha solução Ou a solução do meu problema vai ter os valores de X Menores que o Q Quem era o Q? Era 3 menos raiz de 13 sobre 2 Ou Entre eles, né? X Entre o 3 menos raiz de 13 sobre 2 E o 0 Ou Maior que 4 Está lá Então um problema como esse Tem condições de existência bem cabreiras Bem chatas de manipular Então é importante que você treine resolver condições de existência Caso você ainda não se sinta confortável em manipular intervalos com velocidade Sugiro que você dê uma olhadinha na aula de intervalos numéricos Ok? Até a próxima Até mais Até mais E aí E aí E aí E aí